E aí galera, beleza? Hoje é o Dondon, a gente veio passar uma noite no mato, a gente veio acampar E a gente já fez o fogo porque tá com muito pernilongo, velho Então o fogo tá aí, ó, saca só Silver tape, silver tape aí Eita, silver tape aí, já vai pegar ali Isso aí, vambora Tchau Bom família, vocês estão vendo o meu abrigo aqui atrás, aqui Eu e o Dominique a gente vai desmontar ele, a gente não vai deixar ele desse jeito Já faz um bom tempo já que eu construí Vim acampar algumas vezes nele, outras vezes eu gravei, outras vezes eu não gravei pra vocês Mas hoje a gente vai tá desmontando aí Que a gente vai tá usando a mesma árvore pra fazer uma configuração de dois ponchos Que no caso o meu e o do Dominique, a gente vai dormir no poncho hoje Então vocês acompanham todo o processo aí, beleza? Ó, vamos É, saca só Nós já terminamos tudo quase aqui atrás aqui E eu achei uma minhoca, olha galera Olha o tamanho dessa minhoca, mano Olha isso Olha isso, galera Ó Isso aqui tá boa pra pescar, hein Olha o tamanho disso Olha Ha Valeu I won't stop till I hear him say That's my only friend No light Just the sun coming up on the horizon I lose track of time Yeah, move fast and climb A new class divine Yeah, true passion shines And I'm through passing time I choose stacking dimes You snooze half the time While I move passing by I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pods, no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never capped in space I won't stop till I hear him say Oh, 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 oh Aí você puxa a bolinha pra lá. Puxa pra ele ficar fechado. Puxou? Uhum. Beleza. Aí. Você vai armar ele assim, ó. Dá o graveto. Segura aí. Um aqui, ó. Passou aqui. Passa dentro do elo. Tá vendo? Puxa o elo até lá embaixo. Aí você coloca o graveto aqui na pontinha. Puxa o resto da corda. Pra ela ficar presa aqui, ó. Ficou presa já. E o seu? Você vai lá? Nós vamos fechar junto. Aqui. 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 E. Voa lá. Tá vendo aqui? Aí, ó. Vou passar aqui o meu. E o seu também. Só que o seu eu vou passar aqui por baixo. Aí. Fala com o graveto aqui. Isso. E no meio? Não, aqui. Isso. Agora puxa essa cordinha aqui. Aqui. Puxa, 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 puxa. Puxa. Beleza. Já foi, já. A mão abre junto. Segurou. Fecha o peito. Abre o peito. Ó. Fechou. Abriu. Põe a mão aqui. Isso. Fechou. Ó o dedo. Cuidado com o dedo. Não põe muito longe, não. Põe mais aqui. Aí. Ó esse dedo aqui. Mão pra trás da lâmina. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Ó o dedo. Segura, mano. Puxa, velho. Abriu. Sacou? Vai. Boa. Força agora. Agora coloca a força pra você fazer a ponta. Cuidado com a cara. Uhum. Vai. Vai. Ó. Segundo corte. O pai vai te ensinar. É assim, ó. Vou botar a mão pra trás. E a faca nunca pode entrar onde tem a artéria. Tudo que você for passar a faca que você vê que a faca pega. Tudo que você for pegar que você vê que a faca pega assim, ó. Onde corta, ó. Aqui, aqui. Aqui. Entendeu? Não pode. Então como o pai corta com a faca com a mão direita. O pai põe pra cá. Aqui, por quê? Se o pai cortar aqui, ó. O pai tá com a mão aqui. O pai vai cortar pra cá. Aqui o pai não corta nada, tá vendo? Uhum. Se o pai cortar aqui, o pai errar aqui, ó. O pai corta a perna. Ah. Pra cá. E aí? Você vai colocar. Você vai fazer assim, ó. Você vai fazer um C. Tá vendo aqui, ó. Que ela vai cavando, ó. Tá vendo? Ela vai cavando, ó. Então, põe. Cortou. 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 Ó. Até fazer a ponta que você quer. Chegou na ponta, aí você só devagarzinho. E aqui você vai cavando, ó. Ó. Entendeu? Aí você vai virando, ó. Pra ficar mais fácil. Do jeito que você tá, se você errar, você pega a tua perna aí, ó. Então, você tem que cortar pro outro lado. Com as pernas pra cá. Não. A madeira é do lado de lá, pô. Aqui, você tá vendo? Se eu errar, ó. Eu enfio com a faca aqui na minha perna. Sacou? Coloca a faca na mão de cá. Vira as pernas pra cá. Não, pra cá. E aí? Agora onde é que você vai enfincar? Como é que você vai enfincar a faca em algum lugar? Não tem, viu? Não tem. É, mas você tá cortando lá na ponta, lá, ó. Mais pra frente. Juntinho. Ó, colocou. Virou. Ó. Não precisa cortar muito fundo. Coloca a ponta da faca e só vai fazendo ela deslizar assim, ó. Até você ver. Tá chovendo? Vamos lá. Três spikes teu, três spikes meu. Bora. Depois eu te ensino a fazer a ponta deles aqui, ó. Tá. Tá? Aí, pega a tua mochila aí. Eu disse pra você, é que vai ficar aqui dentro, ó. Vamos molhar nós. Então... Você vai pôr ele. Faz atenção. Faz atenção pra depois você fazer no teu. Uhum. Coloquei o primeiro aqui debaixo, aqui, ó. Você vai fazer igual depois. Outro. Última ponta. Como o meu vai ficar aqui... Como o meu vai ficar aqui... Eu vou abrir ele assim... Pra... Pra gente não... Pra mim não tomar fogo aqui, tá? Mas você vai fazer a mesma coisa dos três lados, ó. Você vai botar... Vou abrir cinco graus. E... Porrada nele. Entendeu? Olha aí, ó. Tá? Tá. Coloca lá, puxa aquela ponta lá. Onde tá o meu lá? Segura aí, 45 graus. 45 graus. Pode ter força. Você pode entrar mesmo. Ele não pode sair. Olha aqui, puxa. Foi? Não vai sair? Vai sair? Puxa até esticar o poncho, ó. O poncho... Tem que esticar assim, ó. Pode esticar mais. Aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Ó. Tem que puxar ele. Olha como ele tem que ficar tensionado, ó. Tá vendo? Uhum. Aí você põe... Bate. Bate com isso aqui, ó. Assim, ó. Aí, vai. Com força. Ó, tá? Tá indo, tá? Tenta passar mais uma vez. Puxa aqui, ó. Aí, agora passa desse fio mais uma vez aqui dentro. É, aqui dentro. Duas vezes. Aí dentro. Aqui dentro desse braquinho. Passa mais uma vez aí. Aqui, ó. Pra baixo. Pra dentro. Isso. Agora é só puxar pra cá. Vem aqui onde o papai tá. Puxa pra lá. Puxa, ó. Puxa, puxa. E puxa. Agora, quando você soltar, ela não vai voltar, ó. Aqui tá preso, ó. Tá vendo, ó? Prendeu. E aí, vai lá dentro e olha lá dentro pra você ver o tanto de espaço que vai ter agora. Puxa, ó. Puxa. Puxa. Vamos lá. 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 Cadê, Dondon? O bagote? Salsicha. Salsicha. Vamos comer essa salsicha aqui. Salsicha. Salsicha. Olha lá. Qual que é o esquema do dom dom dom. E aí, ela já está se abrindo. Não vai entrar, ó. Não vai entrar, ó. Não vai entrar, ó. E aqui. E aqui apareceu. E aqui apareceu. Olha aí, galera. Nossa, tá muito boa. Último pedaço. Último pedaço. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Oito da noite, ó. Oito da noite já. O fogo já acabou. Vou deitar pra dormir. Vou arrumar minhas paradas aqui. E como a gente tá... Tá praticamente no verão aí, tá ligado? Vamos passar pro outono. Eu vou... Vou usar o meu... Swagman Roll. Da Helicom. Vou dormir com ele. É isso aí. É isso aí. Então... É isso aí, galera. Aí, galera. Último take aí. Só pra vocês verem. Ele é assim. E eu já... Tô deitado, então, pra dormir. É isso aí. O celular tá aqui. Tudo certinho. Boa noite, mano. Dorme com Deus. Tamo junto, família. Até amanhã. E aí, galera. Muita dificuldade pra dormir. Muita dificuldade pra dormir. Tem muito pernilongo. Eles tão me mordendo muito. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Uma... Duas. Eu tô todo marcado. Tá muito quente. Eu e o Dominique, a gente tá dormindo só de cueca. E de camiseta. Mas, mesmo assim, ainda tá muito quente. A noite tá bem clara. A lua tá bem cheia. Tá vinte e um grau agora. Vinte e três. Vinte e três grau agora. Só vai chegar... Vinte grau às três. Até às seis da manhã. Tá muito quente, cara. Tá muito quente. Os pernilongo tão mordendo demais. Tá muito ruim. Eu não quero fazer fogueira porque o vento tá vindo bem na direção da nossa barraca. Nossa, tá muito ruim. Olha essa aqui. Essa aqui já deu... Já deu até um calinho. Eu vou informando... Vocês aí, galera. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá um pouco frio, tá ligado? Tá um pouco frio, tá ligado? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. 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 Está muito quente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.